E mais uma polêmica envolvendo a escolha do veículo leve sobre trilhos como modal de transporte para a Copa do Mundo em Mato Grosso. Segundo o portal UOL, o governo do estado teria escolhido a segunda proposta mais cara em cinco disponíveis para fazer a supervisão das obras do VLT. Confira os detalhes na reportagem. Esta é a segunda reportagem polêmica envolvendo as obras do VLT, o veículo leve sobre trilho, modal escolhido para o transporte urbano de Cuiabá e Vázia Grande na Copa de 2014. Há indícios que o governo do estado escolheu em licitação a proposta mais cara para o gerenciamento das obras. Se a suspeita for constatada, o estado vai pagar 47 milhões para a construtora vencedora, 7 milhões a mais do que a concorrência. O secretário da SECOPA negou qualquer irregularidade. As pessoas têm que entender a metodologia do processo licitatório. É um processo que foi feito técnica e preço, não necessariamente o menor preço, é a melhor proposta. Então, essa questão de avaliar o valor, se está 7, 8, 2 acima, tem que analisar o contexto. E nós estamos analisando o contexto, a licitação ainda está em andamento, que foi feito o anúncio da primeira etapa, mas a licitação está encenalizada pelo contexto. Técnica e preço, nem sempre o menor preço é a melhor técnica, ou seja, está preparado para atender aquela demanda ou aquele serviço. De acordo com o secretário, as obras do VLT não vão ser prejudicadas. Estamos contratando uma empresa para nos ajudar a gerenciar esta obra, porque é até uma obrigação legal. Mas uma coisa não está relacionada à outra. A obra do VLT continua normalmente, o processo licitatório está absolutamente correto e será finalizado na próxima semana. Nós vamos dar a ordem de serviço e essa empresa começa a trabalhar, ajudar a gente a fazer o gerenciamento desta que é a maior obra do Estado de Mato Grosso. De acordo com outra denúncia também publicada, há uma série de irregularidades no processo licitatório da construção do VLT. Inclusive de pagamento de propina no valor de R$ 80 milhões, para que o consórcio vencedor fosse o escolhido. O caso está sendo investigado pelo Ministério Público Federal, Estadual e também pela Polícia Civil. Legenda Adriana Zanotto